Você sabia que tem milhões de pessoas com deficiência no mundo que não conseguem jogar videogame? E sabia que você pode fazer algo para ajudar? Acesse www.ablegamers.com.br, descubra como e ganhe vários prêmios. É isso aí, Cris. Galera, vai rolar uma live no dia 1º de agosto, uma live beneficente. Todos os detalhes sobre isso estão aqui embaixo no link. Tem o site da AbleGamers aqui embaixo. Entra lá e conheça, saiba como funciona. Se puder doar, se quiser participar, está aí a oportunidade de ajudar. Chegou o dia, segunda-feira, dia de promoções da semana. As Deals with Gold, as ofertas para assinantes Gold ou Game Pass Ultimate no Xbox One. E também tem ofertas especiais para quem não é assinante Gold nem Ultimate. Então vocês podem aproveitar e assistir o vídeo até o final, porque tem ofertas para todo mundo. E tem jogos aí muito baratos mesmo. Então corre aqui embaixo, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Para quem já é inscrito no canal aí, meu, muito obrigado. Para você que está chegando agora também, muito obrigado. Aqui você não perde nada sobre Xbox. São vídeos todos os dias. E não esquecem também de ativar o sininho ali embaixo com todas as notificações. E vamos para o conteúdo. Começando com as Deals with Gold. Essas ofertas que eu vou falar agora, até onde eu avisar, são apenas para assinantes Xbox Live Gold ou Game Pass Ultimate. Então vamos lá. Temos aqui o Disintegration, saindo com 50%, não, 40% de desconto por R$124. Ele vai estar de graça para jogar no próximo fim de semana, a partir de quinta-feira. Inclusive eu falei sobre isso num vídeo do canal hoje ainda, tá? Tá aí uma oportunidade de experimentar o game. E como essas ofertas são válidas de hoje até a próxima segunda-feira, às 9 da noite, dá tempo de se decidir se vale a pena pagar isso por esse jogo. Então vamos para o próximo game aqui, que é o Sky Rogue 5621, um jogo simples. Mas eu trouxe ele para cá porque ele me lembrou muito o Star Fox. Lembra muito aqui pelas imagens o Star Fox. O game está com 25% de desconto, como o outro até a próxima segunda-feira e como todos desse vídeo. O próximo game aqui dessa relação que eu separei é o Hungry Shark. Cara, esse Hungry Shark eu comprei e é muito divertido. Muito divertido, para quem não pegou ainda, ele está com 50% de desconto. Ele já não é caro, ele sai R$40, mas está com 50% de desconto, saindo apenas R$20 para você comprar até a semana que vem. Ele tem 1.81 GB para baixar, é um jogo pequeno e bem divertido mesmo. E o outro jogo aqui que segue na relação é o For Honor Standard Edition. O jogo já estava na promoção e continua em promoção por R$19,99 até a semana que vem. Um game onde você pode escolher ser um samurai, um guerreiro, um cavaleiro ou até um viking. O jogo é muito bom para ser jogado, inclusive em modo cooperativo online. Muito bacana, dá para jogar com mais um amigo online. Ele tem aqui para baixar o tamanho de 56 GB, 5602. E o outro jogo que a gente vai começar a ver agora é a edição completa do For Honor, que está saindo por R$74,98. Mas é completa mesmo, o preço normal dela é R$299, está com 75% de desconto, menos de R$75. E vem todos os pacotes de expansão, pacote de anual, aqueles passes anuais. Vem tudo mesmo para o jogo. Então se curte aí, está valendo a pena pegar por esse valor, porque o desconto está bem legal. E o próximo jogo que eu vou trazer é qual? É o Hyper Sentinel, R$5,80. É muito barato, achei o jogo super interessante, é um jogo de navinha, pixel art. Ele custa R$29,00, mas está na promoção por R$5,80. É muito barato mesmo e acredito que seja super divertido. Não joguei ainda, mas dê uma olhada aí, eu vi as imagens e curti, porque eu sou velho e gosto de jogo estilo jogo antigo. Então me julguem aí. Mas para mim esse jogo parece bem legal. R$5,80 também, né? Vale muito a pena, principalmente se ele for um jogo bom para fazer conquistas. O próximo aqui é o... Cara, esse aqui... Cara, menina, menino, menina... É, às vezes eu chamo cara, mas tem uma menina, mas sentindo. Desculpa, tá? R$7,73. Uma coletâneazinha, um bundle que vem o Chinese, que é um jogo muito bom de RPG, estilo anime com batalhas action. Batalhas de ação, não é batalhas em turno. Então tem muita gente que curte, eu adorei o jogo. Já tenho inclusive o segundo também aqui, que é o Seasons After Fall. É um jogo onde você é uma raposa. É um jogo que parece, que ele remete muito a Ori and the Will of the Wisps. E o primeiro Ori também. Jogo bem bonito, bem bacana de plataforma. Então esse tá valendo a pena. R$7,73. Agora eu vou para o próximo, que é o Warband. Muita gente curte esse jogo de batalhas medievais. E ele tá com uma promoção agora surpreendente mesmo, para o valor original dele. Que era mais caro. Ele baixou para R$39,00. E agora tá na promoção ainda com 75% de desconto, por R$9,75. Só uma lembrança. Eu estou deixando o link aqui do site do Xbox, que é o link do canal. Você comprando por esse link, você ajuda o canal com uma pequena comissão. E não paga mais nada por isso. Continua pagando o valor do jogo, o valor da promoção. Ok? Se puder ajudar aí, tamo junto. Vamos embora aí para o próximo jogo, que é o Rayman Legends. Jogaço. Jogaço de plataforma. Eu adoro jogos de plataforma também. Na verdade, eu gosto de tudo quanto é tipo de jogo. Às vezes me perguntam, mas eu gosto de tudo. Gosto de vários jogos. Sendo divertido, eu tô dentro. Tá saindo R$14,98. O Rayman Legends, jogão da Ubisoft. É uma arte em forma de jogo. E é super divertido. Se você ainda não pegou, ele está com 75% de desconto. Saindo R$14,98. O tamanho de download dele aqui é de 4GB. 4,3GB. Então tá tranquilo aí. Mesmo se não tiver aquele espacinho no HD. Ou se tiver pouco no HD. Dá para dar uma chance para colocar ele também aí no seu HD. Vamos ver aqui o próximo game. Que é o... Ah, agora! A segunda temporada. Semana passada foi a primeira temporada. E agora essa semana temos a segunda temporada de The Walking Dead. Em promoção. E o preço tá bom. R$11,50. 1000G fácil. É só terminar. Se curte o The Walking Dead e não jogou esse aí. É um jogo bem narrativo. Com escolhas. Mas é bem bacana. E também super fácil de fazer 1000G. O próximo game é o... Transference. É um jogo bem maluco. Onde você está meio que num hospício. É visão em primeira pessoa. Tá custando R$14,75. É um indie bem assim... Até bem falado pela galera. E também não parece ser um jogo difícil de fazer os 1000G. Tá aí. Por isso que eu trouxe ele pra cá. E o outro jogo aqui é o Trials Fusion. Trials Fusion é um jogo muito bom pra quem curte jogos de moto com desafios de malabarismo. Porque ele é um jogo de moto com malabarismo. Você tem que chegar no início de uma track, né? De uma fase até o outro. Caindo o mínimo possível. Ou sem cair. Fazendo vários malabarismos mesmo. É bem bacana. E o preço tá bom. R$11,25. Vamos pro próximo. Que é o Valiant. Ou Valiant Hertz. Que é um lindo jogo da Ubisoft. Uma história maravilhosa. Eu joguei esse jogo. Inclusive ele já foi dado nos Games with Gold. Eu até tô ali com a opção de instalar. Porque eu já tenho ele. Se você não pegou ainda e curte jogos com uma narrativa. Bonita. Uma arte gráfica impecável. Porque ele é todo desenhado a mão. Por R$10,50 ainda. Se curte. Tá valendo bastante a pena. Eu aconselho você pegar esse jogo. R$10,50. O Valiant. Ou Valiant Hertz. Agora começando os jogos com desconto pra todos. Não precisa ser assinante Gold pra aproveitar esses descontos a partir de agora. Ok? Então vamos lá. R$22,49. Com 80% de desconto. De R$112,45. Por R$22,49. O game MXGP3. Game de Motocross. Eu não sou de jogar muitos jogos de motocross. Mas pra quem curte o gênero R$22,49. Acredito que seja um preço bem legal pra pagar nesse game. Tem até aqui algumas imagens do game. Eu achei o jogo até bem caprichado. Mas confesso. Não joguei o jogo ainda. E o próximo game aqui é o Aiden's Venture Origins. Novamente em promoção. Por R$2,79. Aqui não aparece porque eu já comprei o jogo lá um tempo atrás em outra promoção. Joguei o jogo. Não cheguei a terminar ainda. Mas ele é bem fácil de fazer vários pontos de Gamerscore. Vale a pena pegar. Se mesmo que você não curta muito o jogo. Vale a pena pelos pontos. Eu até curti o jogo. Achei interessante. Ele é um jogo simples. É um jogo indie. Mas valeu a pena ter pego. Ainda mais por R$2,00. Menos de R$3,00. R$2,79. Então pega aí. Tem uns puzzles interessantes. Tem umas fases legais. Vale a pena, né? Menos de R$3,00. Cara, pega de uma vez. Faz uns pontinhos. Joga. Se diverte. Vai lá. O próximo game agora é o Nightmare Boy. Um Metroidvania misturado com aventura e plataforma. Bem interessante. Olhei a gameplay dele antes de trazer aqui pro vídeo. Por isso que eu separei ele. R$10,00. Se curte Metroidvania. Se curte plataforma e aventura. É um jogo bizarro. Mas vale a pena. R$10,00. E agora vamos para o Madden NFL 20. Saindo por R$47,80. Com 80% de desconto de R$239,00 por R$47,80. Claro, futebol americano não é tão famoso aqui no Brasil. Mas muita gente gosta. E por esse preço aí, tá valendo a pena. Lembrando que ele está na assinatura do EA Access. Então se você assina o EA Access ou está pensando em assinar, ele está lá também. Mas se não, pense em assinar e curte futebol americano. Tá aí com R$47,80. Então Madden NFL 2020. E agora vamos para o jogo Redout. Redout, ele é uma mistura de... Ele parece muito F0 e parece também muito Wipeout. E ele ganhou muitas notas boas no seu lançamento lá em 2017. E agora o preço dele já baixou. E ele está ainda pela metade do preço. Jogo de corrida frenético com naves. Então se você curte e quer jogar um bom jogo bem avaliado. Muita gente que eu conheço curte demais o jogo. R$39,50 o Redout aqui nas promoções da semana. Lembrando que essas últimas não precisa ser assinante Gold pra aproveitar. E aí, curtiu as ofertas? Achou alguma coisa interessante pra comprar? Lembrando, se você for comprar alguma coisa, pode usar o link do canal aqui embaixo. Tem um link geral da loja do Xbox. Você entra ali e procura o jogo e compra. Eu não consegui, não deu tempo de fazer a planilha, a tabelinha completa essa semana. Porque eu recebi as ofertas em cima da hora, ok? Então vamos lá. Se quiser comprar, se quiser ajudar, está aqui embaixo. Se curtiu o vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Já de som só, Xbox falou. Tchau, pessoal.